A comissão especial criada para rever o projeto de reforma do regimento interno realizou a primeira reunião. Os detalhes com Catarina Ramalho. Foram mais de três horas de trabalho com a presença dos sete membros da comissão, de consultores legislativos, do diretor do departamento legislativo e do secretário de coordenação geral da casa. O presidente da comissão, Carlos Gueiros, e os vereadores Jaime Asfora, Eurico Freire, Aimé Carvalho, Michele Collins, Gilberto Alves e Aerto Luna analisaram 16 emendas referentes aos cinco primeiros artigos do regimento. No encontro, os parlamentares avaliaram individualmente cada artigo e cada emenda, fizeram colocações, tiraram dúvidas e votaram. Veja que nós ficamos aqui a tarde todinha e só chegamos até o artigo quinto. E são quatrocentos e tantos artigos, porque está se fazendo com cuidado, com responsabilidade, não só para atualizar o regimento, mas também corrigir algumas coisas que o tempo tem mostrado que não está funcionando corretamente. para ser mais justo e ser também de acordo com os anseios da sociedade atual. Nós vivemos hoje em outro país, em outro mundo, em que o povo está exigindo alguns comportamentos dos políticos, abertura, mais transparência, atitudes mais sérias. Então, isso dá trabalho em adaptar o regimento para poder atender a essa necessidade, desse reclamo justo e atual do povo. O projeto de resolução que altera o regimento interno da Câmara recebeu 226 emendas e a comissão criada tem um prazo de 60 dias para elaborar um relatório final, que deverá ser votado em plenário. A intenção do grupo é concluir o trabalho ainda esse ano.